Começamos pelo começo que não é o começo, né? O Pátio tá entre, tá bem no centro de uma trilogia, né? Que na realidade começa, tipo, antes da questão fílmica, né? Antes da questão dos teus filmes e sim com a tua história, né? Cara, a minha história é uma história bem doida. Contando parece ficção, aliás, acreditem se quiser. Como eu sou roteirista, isso tudo pode ser uma invenção muito grande. Mas vamos lá, eu vou inventar a história, eu vou contar a história pra vocês e vocês julgam. Eu sou historiador de formação, cara. Estudei a USP, me formei lá e tudo mais, era professor de história. Aí, com uma série de fatores, acabei vindo morar no Paraná, em 2005. Tinha me casado, a minha esposa resolveu vir pra cá, tinha terminado lá os estudos dela na São Paulo. Viemos pra cá. E, bicho, no primeiro ano, fiquei completamente desempregado, fudido. Não conseguia lugar nenhum pra dar aula. E aí a grana foi ficando cada vez mais curta. E os primeiros concursos públicos que apareceram pra fazer, eu fiz. E passei nos dois. Fiz um concurso pra bombeiro, pra agente penitenciário. Me tornei bombeiro, fiz a escola de bombeiro inteira. Trabalhei durante um tempo como guarda-vidas. O salário era uma miséria, muito pequeno. E aí o concurso pra agente penitenciário me convocou. E o salário era, sei lá, três vezes mais. E como é de supor, qualquer pessoa que vai entrar numa penitenciária sente medo. Eu, obviamente, também sentia. Cheio dos preconceitos que tinha. Sentia medo. Era um ambiente opressor. Era um ambiente difícil, ruim pra trabalhar. E eu, meu Deus, disse, cara, preciso sair daqui, preciso arrumar um trampo. Preciso sair daqui. E não conseguia emprego. Comecei a tentar encontrar brechas. E aí, lendo o Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná. Estava estudando, na época, pra prestar outro concurso. As coisas que eu tinha que ler eram o Estatuto do Servidor Público. Eu descubro que o Servidor Público do Estado do Paraná, que esteja cursando, fazendo um curso superior, cujo horário coincida como horário de trabalho, pode requerer a dispensa dos seus horários de trabalho, de horas de trabalho, pra se dedicar aos estudos. Aí eu comecei a procurar cursos universitários que fossem públicos, gratuitos. Eu não tinha grana pra pagar uma faculdade. Lembremos que eu tava quebrado. Cujo horário coincidisse com o meu horário de trabalho, na penitenciária. E aí descobri que eu estava criando um curso de cinema na Faculdade de Arte do Paraná, cujas aulas eram acertadas apenas de tarde. Aí resolvi prestar vestibular pra estudar cinema. Não porque eu quisesse estudar cinema ou ser cineasta. Isso jamais passou pela minha cabeça. Mas era pra sair da cadeia durante o primeiro quatro horas por dia. Fui estudar cinema. E aí, na Faculdade de Cinema, eu me encantei com aquilo. E cá estou eu, sei lá, sete anos depois, com uma produtora de cinema, fazendo cinema, vivendo de cinema, trabalhando só com cinema. Deixei a cadeia. Mas antes de deixar a cadeia, decidi fazer filmes sobre aquele ambiente, sobre aquele universo. Bom, filmes com características bem diferentes um do outro. Além da própria questão, podemos dizer, de gênero, que um é documentário, o outro é ficção, também a própria questão de olhares, né? E de perspectivas que cada um deles apresenta, né? Quando eu decidi fazer os filmes, a fábrica foi o primeiro deles, eu quis fazer filmes não sobre o lugar, mas sobre as pessoas que habitam aquele lugar. A minha preocupação, enquanto realizador cinematográfico, é muito em cima do elemento humano, em cima do ser humano. Os meus filmes nunca possuem planos de localização, nunca possuem planos, detalhes sobre objetos. Eu tenho sempre, nos meus filmes, algum ser humano em quadro. Essa é a minha preocupação, é para isso que eu aponto a minha câmera. E é sempre difícil dar conta de falar sobre os vários tipos sociais que frequentam a penitenciária em um filme só. As questões são muito complexas. Os filmes que são feitos, ou alguns dos filmes que foram feitos sobre o sistema penitenciário, eram, em grande medida, muito rasos. E como eu me propunha fazer algo que não fosse um estereótipo, eu decidi que eu teria que compartimentar isso, eu teria que dividir isso para dar voz aos tipos sociais aos quais eu queria dar voz. Então, resolvi fazer três filmes, que foi começado pela fábrica, que é uma ficção, que tem uma linguagem bastante crua, muito próxima aos documentários observativos, mas é uma ficção. E a fábrica fez tanto sucesso, ganhou tanto prêmio, rodou tanto mundo. Na verdade, já tinha filmes anteriores, mas foi a fábrica que me levou para fora, que me apresentou por aí, que seria muito cômodo para mim repetir a fórmula, fazer de pátio uma continuação, uma segunda fábrica, do ponto de vista estético. Nesse sentido, o pátio, que é o segundo filme da trilogia, que é esse que vocês viram, que é um filme de perspectiva dos presos, usa a fábrica como uma referência, do seu ponto de vista estético. Em a fábrica, nós temos uma câmera quase personagem, uma câmera que segue os personagens, que se aproxima muito dos personagens, com planos muito próximos. Temos uma pisancene toda bem construída e decupada e tal. E pátio, em pátio, eu resolvi, então, fazer um documentário de cara, fazer um documentário e não uma ficção. E resolvi que esse documentário deveria ser também um documentário com algumas regras. Essas regras e esses dispositivos diziam respeito também ao tema. Já que eu estava fazendo um documentário sobre liberdade no cárcere, sobre os momentos de lazer e liberdade que os presos estão dentro do cárcere, eu decidi que faria a minha câmera, uma câmera também cheia de regras. Uma câmera fixa, assim como são as regras dentro de uma penitenciária rígida, assim como são as cidades que separam a sociedade dos presos. Mas uma coisa que te importava bastante, uma preocupação tua muito grande, além de ter um filme dispositivo, é questão de ter uma narrativa forte, de ter realmente que contar uma história. Honestamente, o várzeo pelo várzeo não me interessa. A beleza pela beleza interessa. E se ela me interessa, não é o que eu vou fazer, não é o que eu vou oferecer aos outros. Nesse sentido, a experimentação é muito interessante, eu gosto dela e tenho que utilizá-la, mas eu sou historiador, eu sou essencialmente um contador de história, eu não posso abrir mão da narrativa, eu não me sinto à vontade para abrir mão da narrativa. Eu acho que o cinema, o cinema vai muito bem da narrativa, obviamente, mas o meu cinema ainda não. Nesse sentido, eu tenho uma preocupação forte, sim, assim como a gente, com a narrativa. Ou contar uma história, provocar alguma identificação, eu advogo a causa dos objetos, dos personagens, e acho que a narrativa é uma forma muito importante para que você defenda os seus personagens ou os seus objetos. Bom, o Pátio mostra muito de um pouco de uma coisa que a gente estava conversando agora, que salientou, que aí tu falou que eu nunca quis ser cineasta, sou um cara das humanas, e tu também te associou com o pessoal da antropologia, com o Etno Dock, então, tipo, isso tudo é muito reflexo no teu, essa tua carga é muito reflexo no teu cinema. Então, por mais que tu use o dispositivo, o elemento humano é primordial para ti. Já já eu estou para estrear um curta-metragem de animação que fala sobre o folclore brasileiro. Então, é um distanciamento completo da carga realista que eu tenho feito, que eu tenho pesquisado em todos os meus filmes. Mas, sim, os meus filmes, eles são muito... Até, por minhas ficções, a fábrica é muito isso. Eles são muito realistas, são muito cruz, eles são muito pouco enfrentidos, são muito pouco cheios de efeitos, assim. Não que eu vejo os efeitos, não que seja o... Mas esses filmes pediram que fossem filmes muito mais próximos do que a realidade nos oferece, muito embora ela seja inatingível. Esses filmes se aproximam bastante da realidade. É um olhar, muitas vezes, próximo ao olhar do antropólogo, sim. E, óbvio, isso vem muito... Minha formação não é uma formação, mas vem também muito da minha origem social. Eu sou... Eu sou baiano, sertanejo, eu sou da periferia do Brasil, por ser da Bahia. Eu sou do sertão, portanto, da periferia da Bahia, por ser sertanejo. Eu sou de uma cidade pequena, chamada Mairi, que é a periferia do sertão. Eu sou da periferia, da periferia, da periferia. Quando fui morar em São Paulo, fui morar em Perus, que é a periferia. De Curitiba, eu moro no Cílio de Cerrado, que é a periferia. O cinema que eu faço reflete muito essa minha trajetória, essa minha história, que é a história do cara muito mais ligado a necessidades materiais. Eu nunca perdi muito tempo, não que as pessoas que façam isso estejam perdendo seu tempo, mas eu nunca me ocupei muito com questões subjetivas, do tipo ou existencialistas, até porque, durante toda a minha infância, a preocupação era com a subsistência e não com o existencialismo. Eu tinha que me preocupar com a lata d'água que eu tinha que buscar para tomar banho para ir para a escola. Não havia tempo para ficar me preocupando sobre o sentido da vida ou sobre questões metafísicas. Isso acaba sendo refletido nos objetos que me atraem e acaba sendo refletido no modo como eu abordo esses objetos. Bom, para a gente ir encerrando, Ali, o centro da periferia para os grandes centros do cinema. O Pátio rodou em Cannes na Semana da Crítica e muito bem-vindo pela crítica e muito bem-aceito. O Pátio, eu diria que é o meu trabalho mais bem-aceito, porque Pátio é bem-aceito para o público, que não é um público cinéfico, mas também é muito bem-aceito pela crítica, que tende a se ocupar não apenas sobre o tema do filme, mas sobre a forma do filme também. Quando o Pátio foi exibido na Semana da Crítica, para a minha surpresa, foi o primeiro documentário exibido na sessão de curtas-metragens na Semana da Crítica. Até então, eles nunca tinham exibido um documentário. o primeiro filme paranaense também na Semana da Crítica, de certa forma, rompendo algumas barreiras. E a recepção foi incrível. Tivemos críticas positivas. Uma das críticas que mais me envaidecem é uma crítica que saiu na revista Positiva, que é uma das maiores revistas de crítica cinematográfica e das mais antigas do mundo, uma revista francesa, que teceu comentários muito elogiosos sobre o filme. Enfim, foi... A crítica tem sido muito generosa comigo, com esse filme, a crítica internacional e a crítica brasileira. De modo que eu... Eu fico muito grato, porque, no fim das contas, honestamente, eu tenho um desejo muito grande de falar com o outro. E a crítica e o crítico é uma das formas que nós encontramos de falar com o outro e de fazer com que essa fala reverbera. Bom, agradeço mais uma vez, certo, ali, à tua disposição aí, estar conosco e conversando um pouco sobre o teu filme. Seja bem-vindo aqui ao Curta TV. Maravilha. Obrigado pela oportunidade de mostrar o filme e, antes de tudo, de poder falar sobre ele com as pessoas. e, antes de tudo, eu vou deixar o filme. Eu vou deixar o filme. E aí, Obrigado.